Vai, Corinthians! Ae, galera! Vai, presidente! Ae! Quem que vai saltar aqui com o Pagone? É o Robson aqui, ó! Robson, vem pra cá! O cara aqui, ó! Tá na queda livre e vai saltar aqui com o Pagone! Só ele e essa galera tola! Cadê a marida? Cadê? Cadê? Quem é a maridona? Como é que é teu nome? Eu! Valéria! Cadá um nido, salto nido, hein? É isso aí! Bora lá, queda livre! É nóis! Tchau, tchau! 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 E aí, Rodson, curtiu? Pô, demais, sensacional! O cara é radical demais, pô! É radical demais! Mas dá pra parar de fazer curvas, não batia em cima do outro! É, cê é louco! Valeu, moleque! Até o próximo! É nóis! Valeu, Fagudo! Valeu, moleque! Dá pra desapontar aqui um pouco? Só um minuto!